Relaciona com o surto do coronavírus, Nevema Timor-Leste resiste a um acaso positivo, o que se loram valoram, chefe de Estado Francisco Guterres Luolo, oficialmente declara extensão em estado de emergência, valoram todo o lutão, onde foi vivo ao governo para combater a Covid-19, onde protege o povo que se riscou transmissão pandêmia. E está precisando de um estado de emergência, o governo de uma entidade relevante de Sira, que prepara a situação de Sira ao tema eleito. Foi em cima o pedido do governo do Rússio Governo, dia 20 de abril de 2020, o presidente da República consulta o Conselho Superior de Defesa e Segurança, no Conselho de Estado, Molochus, autorização do Rússio e do Parlamento Nacional. E a quarta, no dia 22 de abril, o presidente da República já querendo a presidente do Parlamento Nacional, a mensagem que está precisando de um estado de emergência. Não foi que o governo, não foi que medidas específicas, a prevenção, não controla a mora da Covid-19. O povo não é o Sira, ela é o Timor-Leste, que é o Raílio. Ares o resultado da votação, a favor dos maioria dos deputados e do Parlamento Nacional, ao decreto que está de emergência estende. Rússio 28 de abril de 2020, nós é o Ramata, e a dia 27 de maio de 2020. Ter chefe estado difícil ato decreto a extensão a estado de emergência, também for limitação da emergência direita, também a estado de emergência afeta a macaz da vida da população. Mas que a situação não é, lor e sofrimento da população e a Timor-Leste, onde enfrenta a Sússia e Oin, mas o governo Brani, a extensão a estado de emergência, a fulano e da Tã, também a cara que salva a morrer e a manhã. Pedido do Presidente da República, né, retam votos a favor do Nulurestinghito contra o Nulurestinghito, no abstenção HAD e a Parlamento Nacional, e a segunda lorong do Nulurestinghito fulang, né. Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN